O desaparecimento do meu tio Roberto é algo que até hoje mexe com a minha família toda. Ele tinha apenas 28 anos, quando simplesmente desapareceu, sem que ninguém até hoje possa determinar os motivos ou apontar qualquer pista do seu paradeiro. Talvez você esteja se perguntando o que um caso de desaparecimento tem a ver com a audiência de um canal voltado para o sobrenatural, mas eu vou explicar para vocês. A vida do meu tio Roberto sempre foi pontuada por fatos estranhos e anormais. No dia do nascimento dele, minha avó viu quando um homem muito idoso e de barbas longas adentrou a sala de parto e postou-se entre os médicos mantendo uma das mãos espalmadas no ar. As dores resultantes das complicações a fizeram acreditar que estava delirando, mas mesmo assim, até o dia da morte dela, minha avó podia descrever o tal ancião. Quando Roberto tinha 3 anos foi salvo pelo irmão mais velho Rogério, no momento em que ia despencar no poço que havia no quintal da casa deles. Quando perguntaram, ele falou que a mulher branca o chamava lá de dentro. Realmente nada tem de estranho numa criança se deixar levar por suas fantasias, mas a pergunta que todo mundo se fazia era a seguinte, quem teria removido a pesada tampa de madeira que selava aquele poço, sendo que essa era pesada até mesmo para um homem adulto? Aos 6 anos minha avó o encontrou dormindo do lado de fora da casa, embaixo de um pé de laranjas. Mais uma vez ele disse que ouviu vozes de crianças que o chamavam do lado de fora e teria brincado com elas até se cansar e adormecer. Durante toda a vida meu tio passava por momentos de profunda tristeza, quando chorava sem saber o motivo dizendo que sentia muita pena de pessoas que ele via em sua mente, estando aduentadas ou tristonhas. Na escola minha avó foi chamada por diversas vezes, pois ele conversava sozinho e assustava as outras crianças que ficavam chamando ele de doido. Minha avó levou a médicos, psiquiatras, mas nunca foi constatado nenhum problema de cabeça. No aspecto médico ele era completamente normal. Como é de costume, quando a medicina convencional não resolveu, minha avó começou a recorrer a outros métodos. Levou meu tio em centros espíritas e terreiros de Umbanda e Candomblé. Ele conversava com os pais e mães de santo e dialogava com os kardecistas, mas esses nada notavam nele. Ao conversar com o padre, a única coisa que conseguiu foi fazer o vigário dar boas risadas com as piadas que ele contou. Por fim, incentivada por uma vizinha mais extremista, minha avó resolveu levá-lo numa igreja evangélica, mas também nada conseguiu, além da amizade de Roberto com o jovem pastor, que o presenteou até mesmo com uma bíblia. Ah, e também tinha esse detalhe. Meu tio tinha um dom imenso de cativar as pessoas. Dessa forma ele foi crescendo. Quando fez 17 anos, começou a trabalhar numa madeireira. Mais velho, procurava controlar seus acessos, como ele mesmo chamava. Mas nós da família vimos o quanto aquilo deixava exaurido. Era como se ter que ignorar tudo que só ele via e ouvia, o tirasse as forças por completo. Todo o dinheiro que ganhava entregava nas mãos da minha avó, nunca guardando nada pra si próprio, a não ser no dia em que decidiu de uma hora pra outra que queria uma bicicleta. Meu avô se dispôs a ir até as lojas com ele, mas o meu tio não aceitou. Já sabia onde tava que ele queria. Era uma bicicleta monarquia antiga, com uma barra circular de cor vermelha, que um homem de perto de seu trabalho mesmo tava vendendo. Aquela velharia de paralamas enferrujadas e aros barulhentos passou a ser o seu xodó. Ele então desenvolveu o hábito de sair pra dar longos passeios nos fins de semana, saindo pela manhã e retornando apenas depois das 11, já perto do horário de almoço. No começo minha avó ficava preocupada, mas com o passar do tempo, percebeu que apesar da demora ele nunca ia pra longe. Geralmente se sentava em alguma praça ou parque pra comer doces, ou jogar pipocas pros passarinhos. Na verdade ele parecia ser mais uma criança no corpo de um jovem adulto, que não lidava muito bem com aquela situação, mas aceitava, porque nada podia fazer. Até que no dia 12 de agosto de 1995, durante o jantar, meu tio colocou os talheres no prato e ficou parado, como se estivesse ouvindo algo com a cabeça levemente inclinada pro lado. Aquele comportamento dele não era incomum, de modo que a princípio ninguém prestou atenção. Foi então que ele disse, Pai, você cuida da minha bicicleta pra mim? Meus avós se olharam estranhando e meu avô lhe perguntou, Como assim, Beto? Por quê? É que eu vou querer que o senhor passe a usar. Eu acho que eu não vou usar mais. Quando minha avó pensou em dizer algo, meu tio se levantou. Levou seu prato até a pia e depois foi pro quarto. O resto da semana ele passou mais calado do que de costume. E então chegou o sábado. Foi nesse dia que ele sumiu. Saiu pra um de seus passeios e nunca mais voltou. Quando finalmente, às três da tarde, meu avô e meu tio Rogério saíram pra procurá-lo, após darem várias voltas de carro pelo bairro, encontraram a bicicleta numa das vias do parque, presa pelo cadeado em uma das grades. A polícia foi chamada. Dois dias de busca se seguiram sem nenhum resultado. O parque não era grande, mas mesmo após a polícia deixar de procurar, meu avô passou pessoalmente a fazer isso com a ajuda de vizinhos. Mais uma vez, nem sinal do meu tio. Ao revistarem o quarto, encontraram um pequeno caderno sob o colchão, com desenhos de passarinhos e planetas. Na última página estava apenas a seguinte frase. Vou sentir saudade de todos. A chave do cadeado da bicicleta estava ali, como se ele soubesse que não voltaria a abri-lo, mas também não queria que alguém a roubasse. Retratos do meu tio foram espalhados por toda a região, saindo até mesmo na TV. Nunca tivemos nenhuma pista dele. Quase dois anos após o sumiço do tio Roberto, minha avó decidiu ir até um centro espírita, pedir para um dos médios que contactassem o espírito dele, que ela julgava já estar morto. Mas a resposta que lhes deram apenas a deixou mais intrigada. Segundo minha avó, o médio teria lhe dito. Roberto não desencarnou, irmã, mas ele está num lugar muito melhor. Também sente saudade de vocês, mas o lugar dele é lá. Ele estava aqui apenas de passagem. Meu avô faleceu três anos depois do sumiço do seu filho mais novo. Desenganado pelos médicos e abatido por um câncer, morreu em casa cercado de filhos e dos netos. Delirando na cama pouco antes de falecer, ergueu uma das mãos e falou com um restinho de voz. Roberto, é você, meu filho? Ele então se foi com um sorriso nos lábios. Minha avó faleceu dois anos após o marido dela. Nunca se recuperou plenamente da perda do meu tio, mas dizia ter certeza que ele estava vivo em algum lugar. Até hoje, na nossa família, o mistério permanece. As pessoas da cidade ainda falam sobre o rapaz que sumiu sem deixar rastros. Minha mãe, um ano mais velha que Roberto, vivia com a matia quando ele desapareceu. A lembrança que tem dele era de um rapaz bondoso e por vezes tristonhos com um olhar sonhador. Espero que hoje, onde meus avós estiverem, eles estejam junto desse meu tio, que eu, infelizmente, nunca tive a chance de conhecer. Minha mãe, um ano mais velho,